Olá a todos, me chamo Glauça Lemos, estamos de volta aqui novamente com o curso de TypeScript para desenvolvedores C-Sharp. Estamos chegando praticamente já na reta final do curso, falta falarmos sobre herança e finalmente sobre interfaces. Bom, nessa aula de hoje estaremos falando justamente sobre heranças. Então vou chegar aqui no slide que eu já preparei para vocês. Bom, herança em TypeScript. Para quem desenvolve em JavaScript sabe da dificuldade que é você tentar desenvolver a estrutura de herança em TypeScript. É bem complicado, vocês vão ver isso nas demos quando for copilar o código em JavaScript. Mas antes de mais nada vamos compreender algumas partes teóricas aqui. Bom, o que é herança? Herança é um dos princípios da programação orientada a objetos, uma das principais, daqueles três pilares da programação orientada a objetos, permitindo o reaproveitamento do código por compartilhar atributos, métodos e assim vai. E no TypeScript? Será que ele tem suporte para esse tipo de princípio da programação orientada a objetos? Com certeza, no TypeScript ele tem suporte para a herança. E para usar a herança no TypeScript basta usar a palavra reservada Extend. É interessante falar sobre essa palavra reservada porque para quem for desenvolvedor Java, no Java, a linguagem Java, quando você precisa fazer herança de alguma classe, você simplesmente usa a palavra Extend. No C Sharp, para aqueles que são desenvolvedores do C Sharp, você praticamente usa ali os dois pontos. Então, no TypeScript, para poder identificar a herança, você usa o Extend. Onde tem aqui um exemplo. Vocês podem ver ali dois tipos de classe. Uma que é a classe pai e outra que é a classe filha. Na classe pai, nós podemos ver ali uma classe chamada tamanho, onde essa classe tamanho tem um atributo público chamado área, que ela está recebendo o tipo number. Ali a gente construiu ali, nela, onde a área é number, diz área igual a área. Enfim, logo aqui embaixo vocês podem ver, logo aqui na classe filha, que nós estamos chamando, criamos ali uma classe chamada círculo, onde ela se estende à classe pai, que é a classe tamanho. Eu botei o reticências aqui porque entra aquela toda história de você criar um método ali, já fazia a chamada e tudo mais. Então, vejam que o uso de herança em TypeScript, ele acaba não sendo tão complexo como é feito em JavaScript. Vocês vão ver o código compilado em JavaScript como realmente é complexo você tentar desenvolver. Não é tão fácil você tentar desenvolver herança no JavaScript, por se tratar justamente de uma linguagem funcional. Mas, como a gente está tratando aqui de TypeScript, e ela é uma linguagem altamente tipada, e ela vem com todo esse conceito de orientação, de programação orientada a objetos, ela te facilita por isso. E quem aqui, que é desenvolvedor, nunca precisou usar herança nos seus desenvolvimentos, nos seus CRUDs da vida, que são praticamente, a parte principal do sistema é baseada em CRUDs. E a gente vê muito, por exemplo, para você fazer a questão do reaproveitamento de código, às vezes se faz necessário você realmente criar ali uma herança. Não é tão igual como generics. Eu posso até realmente tratar isso, embora esse tópico não está listado no nosso curso, mas se vocês quiserem eu posso estar realizando uma aula extra desse curso falando sobre generics. O uso de generics também é permitido em TypeScript. Então, você cria ali uma classe genérica, onde você cria ali um CRUD, e você pode reaproveitar aquela classe genérica para outros milhares de CRUDs. Mas voltando ao assunto de hoje, a herança tem essa questão de você tentar reaproveitar o código para você evitar de estar redigitando muito código. E no TypeScript, você pode fazer o uso de herança por meio da palavra reservada chamada EXTENGES. Bom, na próxima aula estaremos realizando umas duas Nemos, uma mais simples, outra um pouquinho mais complexa, sobre heranças em TypeScript. Assim que eu vejo vocês na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau.